Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo jogam em Rio Preto, interior do estado. Djalminha se aproveita de um vacilo da zaga e manda a bola no ângulo. Beleza, Palmeiras 1 a 0. Segundo tempo, ataque em alta velocidade. Miller lança Luizão, que dribla o zagueiro e bate no canto. Um golaço, Palmeiras 2, São Paulo 0. O Verdão é líder isolado do Campeonato Paulista.